E aí seus lindos, então bora lá começar com a cabeça invisível grátis Vocês vão vir aqui na parte do avatar, clicar aqui nessa bússola E vai pesquisar pelo nome aqui chamado Evil... opa, pera aí Evil Heart, do jeitinho que eu escrevi aqui, que seria o coração do mal E aí ele já aparece aqui em primeiro lugar, que é esse daqui, tá? Esse coração preto Você vai tá clicando nele aqui, olha, ele fica mais ou menos assim Vamos clicar aqui na opção do grátis e clicar em pegar Depois que aparecer ali, quer dizer que você pegou Mas vamos fazer alguns ajustes O primeiro, como vocês podem reparar, ele fica aqui fazendo essa contraçãozinha ali Que nem um coração faz de verdade E isso acaba atrapalhando um pouco o avatar Então a gente vai vir aqui na parte do customização, clicar em cabeça e corpo Vamos colocar a cabeça que a gente acabou de pegar, tá? Geralmente ela fica... geralmente não, né? Ela sempre fica em primeiro lugar E depois você vem aqui na opção de construção ou building E você vai trocando o R15 pro R6, tá? Se o senhor já estiver no R6, você não precisa fazer essa parte E pra que isso? Pra que o coração fique parado, tá vendo? Olha, agora ele não mexe mais E agora a gente precisa tá colocando um cabelo E eu vou mostrar uma opção de cabelo grátis pra ficar melhor Eu não sei se esse coração dá pra trocar a cor, mas eu acredito que não dá Então tem que ser um cabelo preto E o mais legal tem cabelo preto grátis, tá? Que é esse... esse aqui é o meu cabelo normal, olha, o coração fica mais ou menos assim E tem algumas opções de cabelo preto Mas o que eu acho que fica melhor é esse daqui, tá vendo? Olha, essa daqui que é feminina Olha que gracinha que fica e ficou muito legal É só você tá entrando ali no marketplace e colocando em todos os cabelos grátis Que aí ela já vai aparecer É muito bonitinho e parece mesmo que você tá sem cabeça Eu acho que essa é uma opção bem bacana e 100% grátis Tem as versões das outras, só que eu não sei Parece que tá meio bugado os cabelos Eu não sei se foi no meu jogo Ou se é realmente esse cabelo não cabe com a textura do rostinho Mas caso vocês queiram tá testando, vocês clicam aí pra testar Olha, tem esse outro cabelo aqui Que você, assim que começa o jogo, você já também consegue ele, tá? E fica bem legal, pessoal Vamos agora então para o corpinho que eu encontrei, pessoal Vocês vão tá vindo aqui de novo na bússola E vocês vão pesquisar por Berry Basic Body Do jeitinho que eu escrevi aqui, pessoal Assim que carregar, já vai aparecer também em primeiro Olha, só tem essa também Essa daqui que é um corpinho que parece de bonequinha, pessoal Olha que corpo bonitinho E dá pra fazer vários looks bem legais E aí pra tá pegando é só você clicar aqui na opção de Free Colocar em Get Esperar carregar e pronto E aí depois você pode tá customizando ela Você tem que utilizar de roupinhas 3D E eu vou tá mostrando aqui um exemplo de roupinha 3D Que eu acho que fica bem legal Olha esse lookzinho que bonitinho que fica E você pode moldar pra que ela fique um pouquinho maiorzinha Menorzinha E fazer o ajuste que você achar mais legal E também dá pra mudar a cabeça que é um ponto bem bacana E temos cabelo também aqui nesse vídeo O cabelo, pessoal, que eu vou tá falando aqui pra vocês Ele ainda tá para lançar Pelo que eu tô sabendo Talvez nas próximas semanas Ou nessa ou na outra Esteja já saindo o cabelo que eu vou mostrar aqui pra vocês A gente já tem o jogo que vai tá saindo E a quantidade de cópias Esse cabelo que eu vou tá mostrando pra vocês Vai tá saindo nesse jogo daqui Só que infelizmente ele ainda tá como privado Então a gente não consegue ter acesso Esse daqui é o cabelo bem gótico Achei bem bonito E dá pra fazer vários looks bem bacanas com ele, pessoal Esse cabelo aqui já foi mostrado um tempinho atrás Mas meio que ficou por isso, pessoal Ninguém mais falou nada sobre E pelo que eu vi, o criador queria postar outros itens também Além desse cabelo Mas eu acredito que até semana do Halloween Talvez semana que vem Já esteja saindo esse cabelo como limited grátis Ele tem pouquíssimas cópias Pelo que eu vi, são um total de 500 cópias desse cabelo Eu espero muito que o criador mude isso E coloque pelo menos umas mil Porque 500 cópias é muito pouca E eu acho que também vai ser naquela coisa Do estilo de outros games Que você já deve ter visto aqui no Roblox Onde você tem que ficar um certo tempo no jogo Pra tá conseguindo pegar o cabelo Mas lembrando, eu não tenho muita informação sobre ele Qualquer coisa, depois eu trago mais updates aqui pra vocês, pessoal Então, seus lindos Quem chegou até aqui Quero ver quem realmente é um lindo, uma linda E assiste os vídeos até o final Coloque a palavra abóbora aí nos comentários Que eu vou estar dando coraçãozinho, hein Quero ver quem realmente é um lindo, uma linda Hashtag Me nota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo Já me siga nas minhas redes sociais E já deixa o seu like E se inscreva no canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau